Olá meu irmão, minha irmã, paz e luz a todos, queria aqui fazer uma reflexão. A minha avó, minha avó Dália, que desencarnou há dois anos atrás, com quase 93 anos de idade, a pessoa mais forte que eu conhecia na minha vida, ela me contava uma história. Isso deve ter acontecido na década de 70, 80, porém, aqui em três dias. Ela estava andando na rua, de repente ela se depara com a Sena. A Sena era uma mãe, estava ali conversando com alguém, e o filho pequeno dela, ela estava um pouco afastada, e ele tinha um cachorrinho. Tinha um monte de pedras dessas de obra, ali na calçada, e o menino brincava com o seu cachorrinho. E pegava o cachorrinho, suspendia e soltava. O cachorrinho caía em cima das pedras, gritava, gritava. E pegava, suspendia o cachorrinho, soltava. O cachorrinho batia nas pedras, gritava, gritava, gritava. Minha avó que não perdi a tempo, chegou perto dele, parece que eu estou vendo ela falar, deu uma bronca nele, parece que eu vejo ela falando, para com isso menina, está vendo que está machucando o bichinho? Mas ela explicou para ele, ela falou, não, expliquei para ele, falei, não é assim que se faz. O cachorrinho também sente dor igual você, você tem que tratar ele bem, tratar ele com amor, senão ele vai ficar doente, vai morrer, você vai perder o seu cachorrinho. A mãe deve ter levado um, não sabia o que falar, mas minha avó quando tinha que dizer alguma coisa, ela dizia firme mesmo, para quem quer que fosse. E, então, eu queria entrar numa outra história. Cerca de 600 anos antes da vinda do nosso Mestre Jesus de Nazaré, na Índia, Siddhartha, Gautama ou Buda, já estava levando a sua palavra para as pessoas, e tinha uma multidão acompanhando ele, como aconteceria com o nosso Mestre Jesus de Nazaré depois. Um rapaz fura aquela multidão, para em frente, Siddhartha, e dá um bufetão no rosto dele. Siddhartha, dá um passo para trás, olha dentro dos olhos do rapaz e lhe pergunta, meu filho, você tem alguma coisa a mais para me dizer? O rapaz pega a tônico e vai morrer. Com o passar das horas, ele cai em si, que cometeu um desatino, e começa a entrar no remorso. Talvez nem a tenha dormido direito àquela noite. No dia seguinte, ele sai procurando Siddhartha. Está lá uma multidão acompanhando Siddhartha. Ele fura a multidão novamente. Para em frente Siddhartha e diz, eu preciso do seu perdão. Estou muito arrependido do que eu fiz. Eu não consigo ter paz. Eu preciso do seu perdão. Siddhartha olha para ele e diz, e pergunta, te perdoar? Te perdoar de quê? O homem que bateu e o homem que apanhou, não estão mais aqui. Você é um novo homem. Vai, Pai. Jesus de Nazaré, quando estava sendo crucificado, Ele diz, Pai, perdoai-me-se, porque eles não sabem o que fazem. Espíritos superiores nos veem como crianças. Como crianças espirituais. E sabedores, que eles também passaram por todas as etapas que nós passamos, eles nos veem com enorme compaixão. Eles desenvolveram essa enorme capacidade de terem compaixão para com todos os seres existentes. Então, eles nos veem como crianças que, às vezes, precisam ser repreendidas e sempre educadas. Até que elas possam andar com as suas próprias pernas. No caminho do bem. Ainda bem que os Espíritos superiores nos veem assim. Ainda bem que a força criadora do universo nos veem assim. Por isso, tem tanta misericórdia para conosco. Que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. E aí, um dia, estaremos juntos de Siddhartha, de Jesus. Vivenciando uma paz. Uma paz que transcende todo o entendimento. Que nós, no momento, nem podemos imaginar. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Fiquem bem, fiquem em paz. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre e Guia, continue fortalecendo nossos espíritos. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Da melhor maneira possível. Até o fim. E assim seja. Fiquem bem, fiquem com Deus. Paz e luz a todos. Paz e luz. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Obrigado.